utilizar sinais e gestos. Sabe por quê? Porque as facções criminosas, eles estão usando aí esse tipo de linguagem, né? Assim como roupas e ícones da cultura pop, como desenhos e personagens, né? Aí eles alegam que é retaliação para essas ações aí. E aí o destino, você sabe, foi morte, violência, jovens espancados, mortos, covardemente. Confira a reportagem que nós fizemos aqui no Aratua agora, porque gente, você não pode entrar em determinado bairro e fazer assim, antigamente era paz e amor, na minha época. O hang loose, aqui, assim. Não pode mais, não pode mais. Hoje em dia, quando eu chego nos lugares, e aí, Murilo, tá tudo bem? Eu acho que isso aqui ainda pode, né? Eu acho que aqui ainda pode, mas tá difícil. Para morrer em Salvador, na Bahia, basta estar vivo e fazer algum sinal. O resultado, você sabe. Veja aí. Até influenciadores já utilizam a informação em vídeos. Na Bahia, os gestos ou sinais com as mãos ganharam vínculos com as facções criminosas. Na guerra do tráfico, às vezes, utilizar as mãos para fazer uma pose em uma simples foto pode significar uma sentença de morte. Essa é uma das hipóteses da morte dos irmãos na atividade. Percussionistas do bloco afro Malê de Balê, Daniel e Gustavo foram mortos na última segunda-feira, durante um ataque em um passeio no emissário de Arembev, região metropolitana de Salvador. Durante a ação, outras duas pessoas foram baleadas. Se o gesto com as mãos, em uma simples recordação de um momento de felicidade, foi a hipótese no ataque de Arembev, a ação foi certeza na morte da adolescente Maria Heloísa Santana, de 13 anos, na Fazenda Grande do Retiro. Em agosto deste ano, a jovem foi condenada depois de postar um vídeo. Na imagem, um rapaz aparece e faz um sinal com três dedos. De acordo com informações do delegado responsável pelo caso, por postar esse conteúdo, sem saber das consequências, Maria Heloísa foi julgada e morta por dois tribunais do crime. E a execução aconteceu na frente da própria mãe. Bem comum também a crueldade no destino selado das pessoas que usam o tipo de roupa ou fazem um gesto com as mãos. Em abril deste ano, uma mulher foi morta na rua Neide Gama, no bairro do Engenho Velho da Federação. A sentença dada pela facção criminosa aconteceu por esse vídeo. Ela fez um sinal com os dedos em um vídeo. E durante a execução, mais de 30 tiros foram disparados. Depois que traficantes obrigaram ela a desbloquear o celular para constatar que o gesto feito não era o da organização criminosa da área. Não faça isso. Não faça nenhuma, velho. Chegou, p***. Fique de quina. Bota sua mão pra trás, tire uma foto assim. Não faça nenhum gesto com a mão, porque é perigoso. E é real.